Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de acontecer um pequeno acidente com meu carro e eu tô aqui com o carro de outro homem. Rainha, eu abri aqui só pra mostrar aqui pra vocês e minha mãe, minha irmã tá ali ó. Meu amor, tá ali, tá ali. E eu vou mostrar. Rainha, meu pai, o foguinho, ele é um absurdo. Você perguntar aí, o cachorrinho, como faz o outro rapaz que ele vai levar? Então, ele tá vindo, eu acho que tá vindo outro táxi. Daí vocês que sabem. É, né? Deixa eu ver como é. Então, vou entrar no carro e aqui nesse carro está o meu irmão. Deu bem escuro, né? Ah, e eu esqueci. Antes de, como é que esse vídeo real, real mesmo? Deixa o like, inscreve-se no canal que vocês não gostam do vídeo. E deixa pra mim não ficar apoiando. Eu vou entrar. Tchau! Vou entrar no carro. Gente, eu vou pra São Paulo. Tá, pra São Paulo. Aqui. Ai, desculpa. Não, é sim, tem o Bernardo. E o cachorro. Aqui, minha mãe. Mãe, tô gravando ao vivo, tá? Oi? Tô gravando ao vivo. Coloca o cinto. Ah, agora já foi. Gente, vou ficar. Tá aqui. Não vai dar. Bora, coloca o cinto. Aqui tá mais ou menos topo bom. Vai. Mãe, tá gravando muito você. Pode ser. Não tem problema de vomitar, não? Não, não, pô. Ele é quietinho, ele não faz xixi nem nada. É? É. Olha lá, Lino. Gente. Vem, Pug, vem. Pug. Vem. Tá. Vem, tá cismando. Senta aqui. Senta. O Pug tá aqui. Gente, minha desculpa que você caiu em mim. Deitado? Não. Daqui a pouco. Gente, vou virar que...